Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Meu nome é Luiz Atara e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mogi das Cruzes há dois anos e meio. E posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados. E falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Primeiro quero te agradecer só por você clicar e entrar nesse vídeo. Então se você gostou dos assuntos que são abordados nesse canal, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado para receber as notificações de todos os vídeos novos em primeira mão. E se você gostou do tema do vídeo de hoje, já deixa o seu like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas. Bom gente, chegamos ao final de mais um dia de trabalho. Agora são exatamente 3h05 da madrugada e estou chegando em casa daqui a uns 5 minutos mais ou menos. E vamos aí fazer o fechamento de ganhos e ver como foi o dia de hoje. É isso aí. Então, vai acompanhando no vídeo aí como foi o meu dia, as parciais, fatos e acontecimentos. Trabalhei em outra cidade também e depois eu volto para fazer o fechamento e uma pequena reflexão aí do nosso dia de trabalho aí com um fato que aconteceu. Dá para tirar uma reflexão, beleza? Daqui a pouco a gente volta. É isso aí. Fala pessoal, uma ótima tarde a todos. Hoje sextou, dia 6 de novembro de 2020. Vamos começar mais um dia de trabalho. Agora são exatamente 15h02, já liguei o aplicativo da Uber, já liguei 9-9 para registrar o nosso início às 15h da tarde de sexta-feira. E já tocou a primeira viagem da 9-9, já estou em busca da minha primeira passageira, do meu primeiro passageiro aí. Uma viagem bem curtinha daqui do centro para a estação. Beleza? Então vamos lá, vamos para a batalha, para mais um dia de trabalho. Não tem promoção, vamos tudo nos aplicativos aí fazer o nosso melhor para levar um grande resultado no final do dia. Beleza? Um ótimo trabalho para todos. E daqui a pouco a gente volta. É isso aí, vamos lá. Fala pessoal, uma ótima tarde. Agora são exatamente 16... Vire à direita na rua Coronel Cardoso de Siqueira. Agora são exatamente 16h24min, olha a viagem que eu peguei aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Uber Flash. Adivinha para onde é? Para Osasco. Vire à esquerda na rua Doutor Correa. Iremos para Osasco, beleza? Então daqui a pouco a gente volta em Osasco, é isso aí. Vamos lá. Bom gente, comecei a viagem aqui. Comecei às 16h35min a viagem. Mais de 100 minutos de viagens aí pela frente, está no cartão. Peguei de uma boutique um produto para entregar lá na cidade de Osasco. O Muarama, né? É isso? O Muarama em Osasco. Alô galera de Osasco, daqui a pouco estarei aí com vocês. Olha o produto aqui, olha. É de uma boutique, olha. Está tudo embrulhadinho, não vou ver não, né? Porque é feio, né? Fica olhando. Mas é produto de mulher. Então vamos para o nosso trabalho. Agora são uma hora e pouco de viagem, é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Bom gente, voltamos. Agora são 18h40min. Vamos para uma parcial aqui, já na cidade de Osasco. Então vamos lá. Abrindo aí o aplicativo da 9-9, eu realizei, está marcando aí, 6 viagens com um ganho de R$43,76. Porém, podemos ver aí que duas viagens, três viagens foi de ontem. Então R$22,56 a gente tem que descontar porque já foi no fechamento de ontem, depois da meia-noite, né? Então vai dar três viagens da 9-9, com R$21,20 de ganhos. Agora vamos para a Uber. Eu realizei duas viagens e estou com um ganho de R$126,35. Somando aí, deu cinco viagens com um ganho de R$147,55. Estou online das 15h até as 18h30, que foi o horário agora que eu terminei a última corrida. Então está dando três horas e meia, que vai dar uma média de R$42,15. Uma média muito alta devido a essa corrida longa, como vocês podem ver aí, eu vou abrir no aplicativo. Foi uma viagem de 80km, quase duas horas de viagem, com dinâmica de 1.1, que rendeu mais de R$10,00. Então já dá uma ajuda também, beleza? Agora já vou direcionar para São Paulo, porque eu não conheço muito Osasco, então vou rodar em São Paulo. E aí a gente volta aí para mais uma parcial na noite. Fala parceiros de Osasco, cadê vocês? Inscrevem aí no canal como é que está aí a cidade. Pelo que eu vi aí, está muita dinâmica aqui perto do centro da 99, hein? A Uber estava dinâmica, mas agora parou. Está com dinâmica na 99. Vamos ver se pegamos 99 para São Paulo, beleza? Daqui a pouco a gente volta, é isso aí. Bom gente, voltamos. Agora são 20h09min, mais uma viagem que eu peguei aqui no Uber Flash para Higienópolis. 10 minutinhos. Agora é uma mochila. Então vamos lá. Vamos para a Night de São Paulo. Sexta-feira é na Night de São Paulo, aqui na região central. Estou indo para Higienópolis, beleza? Daqui a pouco a gente volta, é isso aí. Bom gente, voltamos. Agora são 22h30min. Vamos para a segunda parcial nesta noite de sexta-feira, aqui em Sampa. Então vamos lá. Pelo aplicativo da 99, continua a mesma coisa como estava na primeira parcial. 6 viagens, 43,76 de ganho, menos 3 viagens de ontem. Então vai sobrar um ganho de 21,20. Com a Uber, eu realizei 10 viagens e estou com um ganho de R$215,13. Então somando o Uber e 99, deu 13 viagens com um ganho de R$236,33. Estou online das 15h até as 22h20, que foi o horário que eu terminei agora a última corrida. Está dando 7h20. Porém, eu já fiz as contas aqui, eu esqueci de subtrair 15 minutos que fiquei parado quando eu finalizei aquela corrida longa. Então depois eu desconto 15 minutos daquela hora, mais 15 minutos de agora que eu finalizei essa corrida, fazer essa parcial e vou comer um pouquinho aqui rapidinho. Então no final a gente desconta tudo aí. Vamos considerar 7h20 mesmo, sem os descontos. Então dá R$32,24 de ganhos por hora. Esse é o rendimento de hoje. Beleza? Daqui a pouco a gente volta em algum momento na noite ou no fechamento em Mogi das Cruzes. É isso aí, vamos lá. Bom gente, voltamos. Agora são 3h35 da madrugada. Vamos fazer o fechamento do dia. Então vamos lá. Com a 99, vocês podem ver aí que somou 6 viagens com um ganho total de R$43,00. R$3,76. Então, rolando o aplicativo aí para baixo, vocês podem ver que 3 viagens foi do fechamento de ontem, que deu R$22,56. Então com a 99, deu 3 viagens com um ganho de R$21,20 no dia de hoje. Agora com a Uber. Eu realizei 19 viagens e deu um ganho total de R$305,12. Somando o Uber e 99, deu 22 viagens com um ganho total de R$326,32. Esse ganho foi realizado das 15 até as 2 e meia. Meia hora foi o tempo que desliguei o aplicativo para a primeira parcial e para a segunda parcial. 15 mais 15 minutos. Então deu 30 minutos, vamos descontar meia hora. Então vai dar 11 horas online. Depois a gente faz a análise dos ganhos. Agora vamos para o custo. Eu rodei com o carro hoje R$267,4 KM com autonomia de 12,8 KM por litro de combustível. Isso gerou um consumo de 20 litros R$890,00. Paguei R$4,19 por litro. Deu um custo de R$87,52. Mais R$10,20 de pedágio. Então deu um total de R$97,72. Subtraindo esse custo do ganho, sobrou um líquido de R$228,60. Esse foi o líquido de ganhos do dia de hoje. Só lembrando, para que fique bem claro, existem também outros custos com locação para quem trabalha com carro alugado e manutenção para quem trabalha com carro próprio, entre outros custos que deverão ser descontados no final do mês, no fechamento, para poder ter um líquido real do mês. Beleza? Esse é apenas um fechamento de ganhos do dia. Agora, fazendo a análise de ganhos do dia, vamos ver qual foi o rendimento por hora. Então se nós pegarmos R$326,32 e dividirmos por 11 horas online, vai dar um ganho de R$29,66 por hora. Essa foi a minha média de ganhos por hora, o meu rendimento, o meu desempenho de ganhos. Agora, se nós pegarmos R$326,32 e dividirmos por 22 corridas, vai dar R$14,83 de ganhos por corrida. É o tíquete médio por corrida. Então a gente pode ver aí que o tíquete médio foi alto, pelo fato de eu ter feito uma corrida longa, né? Porém, as corridas de São Paulo também são corridas mais longas, né? Então dá um rendimento maior também. Então, esse foi o meu dia de trabalho na cidade de Mogi e também na capital, São Paulo. É isso aí. Bom, gente, agora eu quero contar para vocês um fato que aconteceu hoje, mas que sempre acontece, todos os dias, a todo momento vocês vão ver e vão se identificar com esses fatos, com essas ocorrências. Eu peguei hoje uma passageira e o destino era para o Shopping Butantã. Só que ela iria descer, na verdade, no metrô, né? Que é do lado do shopping. Aí ela falou, é no metrô? Ela falou, é no shopping, né? Eu falei, não, é no metrô. É que eu fui colocar o endereço do metrô no Entra. Aí, beleza. Eu fui levar ela. Então, o que aconteceu? Acontece todo dia isso. Ah, eu não coloquei o número da rua porque não entrou. Ah, eu não coloquei o endereço do comércio tal porque o aplicativo não reconhece. Ah, eu vou descer ali na praça, mas eu coloquei no mercado, mas eu vou descer ali na praça um pouquinho mais para frente, porque não reconhece aquela praça. Ah, eu vou descer no mercado, mas eu não coloquei o nome do mercado porque não... Eu não coloquei o endereço do mercado porque não entra, não reconhece, né? Ou seja, sempre é culpa do aplicativo. Sempre não reconhece. Beleza, se for colocar lá o barzinho da Dona Maria lá do bairro do fundo, beleza, não vai reconhecer. Mas mesmo assim vai reconhecer o nome da rua, o número da rua. Por que as pessoas fazem isso, né? Será que é preguiça? Será que é pressa? As pessoas acreditam que elas não fazem por maldade, mas isso significa o quê? Falta de respeito ao nosso trabalho. Por que não pode colocar o nome da rua e depois o número? O número nunca entra e aí sempre vai o nome da rua sem o número. E se é uma avenida enorme? Às vezes é uma rua de quilômetros e aí a pessoa vai descer lá no final ou no começo e não coloca o número. Aí o que acontece? O endereço vai dar no meio da rua, né? Então se a rua tem, ela tem, começa aqui e termina aqui. E aqui termina lá, lá pelo número, sei lá, dois mil. Então se você não colocar o número, ela vai colocar, o GPS vai jogar bem aqui no meio. Então tem que colocar o número, tem que colocar o endereço certo. Mas por que eles falam isso? Tem a facilidade de mentir, né? Ou por que que não fala? Eu esqueci de colocar, sei lá, eu vou colocar aqui, vou arrumar pra você, né? Mas a pessoa prefere mentir, né? Por que? É mente e também porque não tá preocupado com o nosso trabalho. Pra ela, tanto faz, tanto faz, ó. Tanto faz. Coloca o endereço lá, coloca o endereço e fala que vai descer em outro lugar. Pede pra parar em tal lugar. Então isso é falta de respeito ao nosso trabalho. Mas não é sobre essa questão da falta de respeito. A questão é, as pessoas mentem muito. Se a gente for ver, não é só nos aplicativos. Se a gente for ver no nosso meio social de amizade, em qualquer outra situação, né? Em qualquer outro convívio, a mentira é cultural aqui no nosso país. Se a gente for ver, as pessoas dão desculpas e mentem, né? A mentira é tão normal que, tipo, é cultural. É algo cultural. E seria tão bom se as pessoas falassem a verdade. E às vezes a gente nem percebe e dá uma desculpa mentindo. É uma mentirinha leve e tal. Vou dar um exemplo. Eu sempre paro e vou gravar e gravo rapidinho. Aí toca uma viagem, eu aceito e depois termino de gravar lá minha parcial rapidinho. Mas só que às vezes demora um pouco pra chegar no passageiro. Aí chega no passageiro e eu falo, ah, desculpa, demora aí. É que eu tava batendo o tapete rapidinho lá do carro, por isso que eu demorei um pouquinho. Se eu bati o tapete, beleza. E se eu não bati o tapete? Eu tô mentindo. É uma mentira leve? É, porque eu não vou falar que eu tô gravando, né? Mas eu não preciso mentir. Eu posso falar outra coisa. Mas não mentir. Ou mentir sim, não mentir. Então, o que eu faço? Aí, de fato, eu vou e bato o tapete. Porque aí, quando eu chego no passageiro, eu realmente gravei o vídeo, mas eu bati o tapete também. Então, eu não menti. Mas existem mentiras leves. Tipo, não pesa na consciência. Só que o grande problema não é com as pequenas mentiras. Se você mente com as pequenas coisas, quando for algo mais importante, você vai mentir também. Porque o costume a gente vai adquirindo. Então, se a gente adquire bons costumes, nós teremos bons costumes. Mas se a gente adquirir maus costumes, e a mentira é muito feia. É muito feio mentir, né? Então, se a gente mente com as pequenas coisas, com as grandes coisas, com as coisas mais importantes, a gente vai mentir também. Porque é costume, vai se criando uma cultura. Então, muito cuidado com isso. Fale a verdade. Porque senão, é uma pequena, é uma coisa boba, né? Que eu tô falando aqui, né? Esse exemplo que eu dei. Porque a menina mentiu, né? De fato, ela mentiu. Mas se a pessoa mente com essas pequenas coisas, com certeza, quando for no trabalho, for fazer alguma coisa, surgir alguma situação, a pessoa vai mentir também. Pode ter certeza absoluta. Se você conhece uma pessoa que mente com as pequenas coisas, essa pessoa vai mentir com as coisas mais importantes também. Pode ter certeza. Porque é hábito. Quando você vai dar, você erra. É muito difícil ter pessoas que falam, nossa, eu errei. Me desculpa, eu vou fazer melhor. É muito difícil, gente. É muito difícil. As pessoas preferem dar desculpa no sistema, dar desculpa no celular, dar desculpa em alguma coisa, né? No aplicativo, né? Mas nunca, né? Nunca é culpa minha. É sempre culpa do aplicativo. Isso eu tô falando pra gente mesmo fazer uma autoanálise. Eu já menti da questão do tapete. Mas agora eu não faço mais porque é uma coisa muito boba. Mas eu falei, nossa, mas é mentira. Não é verdade. É mentira. O que eu fiz? Agora eu falo a verdade. Não falo que eu tô gravando vídeo, né? Eu omito essa informação. Porque o passageiro não precisa saber que eu tô gravando o vídeo, que eu sou youtuber. Não precisa saber disso. Mas eu falo algo que realmente aconteceu. Eu só não falo que eu tava gravando vídeo. Então, para pra pensar. Para pra refletir. Porque com as pequenas coisas que não pesam na nossa consciência, vai ser um pretexto pra lá na frente. Você vai lidar com uma situação muito mais importante, muito mais relevante na sua vida. E você pode cometer um erro muito grave pelas pequenas coisas que você foi carregando ao longo do decorrer da sua caminhada. Então, com essas pequenas coisas, se você faz certo, não mente, é honesto, trabalha da forma certa. Quando tiver uma situação muito importante pra você dar um grande salto na sua vida, você vai honrar com os seus valores. Porque você honrou com as pequenas coisas. Mas quando chegar lá na frente, você vai honrar com as grandes coisas. Porque o valor que você carrega é mais importante do que qualquer outra vantagem, do que qualquer dinheiro, do que qualquer status. Então, cuide disso. Cuide das pequenas coisas. Porque quando chegar os momentos das grandes coisas na sua vida, você vai estar preparado. Você vai estar estruturado. Beleza? Esse é o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, já sabe, já deixa aquele like. Pra que o YouTube entenda como o conteúdo relevante divulgue para mais pessoas. E se você puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo, deixa o sininho ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, se você está em casa e descansando, aproveita e descansa. É final de semana. Aproveita a família, aproveita os amigos, o seu meio social. E sempre faça a coisa certa. Sempre caminhe com honestidade, com a verdade. Porque isso vai fazer muita diferença lá na frente. E se você está na rua, está na luta, está no seu trabalho aí. Ótimas corridas. Um grande resultado no final do seu dia. E cuide sempre da sua saúde, da sua segurança. Você vai ter muito mais resultado, muito mais tempo. Beleza? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo.